Eu acho que assim, no mundo imobiliário, a localização acaba sendo o primeiro ponto crítico. Então, você não consegue forçar um locatário a estar onde ele não quer estar. Então, o primeiro ponto a satisfazer é a localização. O segundo é a questão da qualidade do ativo. Então, aí você tem desde características físicas, no caso de prédio, ou do próprio caso de galpão também, a questão de pé direito, ou resistência de piso, ou, sei lá, no caso de galpão, iluminação em LED, esse tipo de coisa. E aí você começa a entrar depois no quão comercial você está disposto a ser nessa relação com eles. Então, às vezes um inquilino quer um contrato de longuíssimo prazo, às vezes ele não quer, às vezes ele quer ter a possibilidade de expansão, por exemplo, da Dafit. O contrato inicial era de uma parte menor, depois a gente expandiu o galpão, eles já queriam ter a pré-disposição de poder expandir. Então, você começa a tentar ser mais comercial com o inquilino pra poder satisfazer o que ele está buscando. E aí, como é que a gente faz pra isso ser rentável pro nosso investidor, que talvez seja a terceira parte dessa equação? Depende do momento de mercado. Então, tem momentos de mercado, como o momento que a gente está agora, onde tem um pouco de incerteza, você eventualmente acaba comprando alguns ativos abaixo do preço de reposição, abaixo do preço... Porque tem pouco capital, tem pouca... As pessoas estão meio querendo olhar, mais do que... Que é um dos pilares de vocês, aproveitar os momentos... Exatamente. Então, nesses momentos a gente tenta ser bastante ativo e tenta investir. E nos momentos que você, às vezes, está num mercado mais competitivo, ou tem muita liquidez no mercado, a gente tenta achar algum tipo de engenharia financeira pra poder melhorar retorno. Então, no caso da Via Varejo, a gente falou, pô, a gente tem aqui um inquilino, empresa aberta, AAA, vamos tentar fazer um CRI em cima desse contrato, de forma que a gente consiga, aqui a gente captou na época, inflação mais 5,5, que hoje é o mesmo... É spread zero, né? É basicamente a NTNB, onde que ela está. Então, a gente conseguiu, com a qualidade de crédito da Via Varejo, fazer um contrato longo, e aí o investidor ali tem um retorno alavancado melhor do que simplesmente o retorno da compra do ativo. Então, a gente tenta usar esse tipo de mecanismo dependendo de como é que está o mercado.